Final de semana dos pais, mais um tanto movimentado no município de Canarana. Tivemos estupro, tivemos também um som alto e claro também é faca usada aí no estabelecimento comercial. Então José, tivemos final de semana bastante corrido, um feriado de dia dos pais, né, todo mundo comemorando. Entretanto, algumas pessoas tiraram esse final de semana para caçar confusão. Então no sábado nós atendemos uma ocorrência de uma situação de uma dupla tentativa de homicídio no estabelecimento comercial, num bar na área central do nosso município, onde nós fomos solicitados com a informação de que havia duas vítimas no local necessitando de uma ambulância, né, de um atendimento médico devido a terem sofrido golpes de facão, de faca usada. O suspeito já havia se evadido do local, então a nossa guarnição deslocou imediatamente, conseguiu localizar o suspeito próximo a um pôr de combustível, realizar a prisão do mesmo e a apreensão do objeto. No hospital, recebendo devido atendimento, as vítimas informaram que não conheciam o suspeito e também não tinham nenhuma desavença com o mesmo. Então o suspeito foi preso e entregue para a delegacia. Já na noite de domingo, nós tivemos duas ocorrências quase que simultâneas, uma delas de perturbação de sossego, onde no decorrer do dia a nossa guarnição deslocou até o local, orientou o suspeito que estava perturbando o sossego da vizinhança com o equipamento de som. Entretanto, ele não acatou as ordens dos policiais militares e as orientações. Então, posteriormente, novamente a população começou a ligar com denúncias e tivemos pessoas que tiveram coragem de denunciar e representar. Então a nossa guarnição deslocou novamente até o endereço, realizou a apreensão do equipamento de som e a prisão do suspeito pela perturbação e pela desobediência. Também tivemos uma situação, infelizmente, José, muito triste para todos nós, de estupro de vulnerável. Então, eu não posso passar maiores informações, mas a vítima contou para os pais o que realmente ocorreu. Então, os pais solicitaram o apoio da polícia militar, a nossa guarnição deslocou até o local, localizou o suspeito e realizou a prisão do mesmo. Muitas situações e que acontecem no final de semana, a maior parte, muitas vezes, é bebida alcoólica. Com certeza, isso tem influenciado muito pelo que nós estamos acompanhando e analisando os boletins que nós registramos e as ocorrências que nós atendemos. Então, grande parte disso seria se dar devido à grande ingestão de bebida alcoólica. Major Yamada, como é que está hoje o trânsito no município de Canarana? O nosso trânsito, nós ainda mantemos a nossa fiscalização, a população já está ciente que o trânsito foi municipalizado. Então, toda notificação que a polícia militar está fazendo, são multas revertidas para o município. Então, nós já orientamos demais, nós já fazemos diversos programas, palestras, orientamos nas empresas, nos colégios. Entretanto, existe um grande número de condutores que ainda não respeitam as sinalizações, as exigentes também. É viável a guarda municipal aqui em Canarana também para fiscalização do trânsito? Eu acredito que sim, tudo que venha para somar, para auxiliar na segurança do nosso município é viável sim, mas é lógico que deve existir um estudo, bem técnico, realizado, deve existir um treinamento também para esse pessoal estar nos auxiliando. As câmeras do município funcionando? Então, já está em processo aí, eu acredito que de instalação, eu acredito que tem uma empresa que tenha ganhado a licitação. As câmeras já estão no nosso município, mas nós sabemos que leva-se um tempo para fazer esse estudo, se é um número de câmeras limitado também. Então, existe todo um processo, todo um estudo para ver onde elas irão ser instaladas. O interior do município como é que está? O interior do município permanece tranquilo, são poucas solicitações que nós temos, devido ao efetivo nosso ser reduzido e o nosso policiamento ser concentrado, na maioria das vezes, na cidade de Canarana, mas nós temos conseguido atender a demanda também. E o aumento de droga continua ou não? A droga é um mal que ele está inserido na sociedade, José. É praticamente impossível a gente retirar essa substância da nossa sociedade. É lógico que quem acompanha o nosso serviço, o serviço da Polícia Ciara Civil, nós combatemos isso diariamente. Conseguimos tirar grande parte de circulação também, mas nós contamos sempre com o apoio da sociedade para estar realizando as denúncias. Algo mais aí, Major? Desejo a todos uma excelente semana, contem sempre com a Polícia Militar e você, cidadão ou cidadã, faça a sua parte, faça a sua denúncia. Pode ser de maneira anônima, pode estar entrando em contato conosco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL